Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos aqui mais uma quest, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a Rampart com 253 de ataque, uma afiaçãozinha verde bem interessante ali, né? Eu tenho aqui, galera, o set da Najarala novamente com Capture Expert e Airplugs. Eu tenho Speed Sharpening pra me afiar rapidinho aí a lâmina, né? Pro Transporter, que eu não vou estar utilizando ainda, e o Negate Paralyze, né? Que eu não tomo paralisia. Então vamos lá, galera, vamos partir com a próxima quest. Eu resolvi de lança nessa próxima quest. Beleza. Ah, galera, liberou já a Urgente Quest, mas eu não vou fazer ainda porque a gente ainda tem aqui, ó. The Walls Have Eyes, né? Vamos ali enfrentar um Quezo. É, vocês conhecem aí o Quezo da segunda geração aí do Monster Hunter. Vamos enfrentar ele novamente aí, né? Deixa eu colocar aqui um buff bacana. Beleza. É, esse aqui. Vamos lá, vamos ver se eu dou sorte aqui, pegar o buff. Vou deixar comer ali tranquilamente. Health Stamina, ataque. Thundercolor, Thundercolor, galera, vai diminuir aí o dano que eu tomo para o elemento Thunder. Olha lá, agora eu tenho três de defesa. Eu não tinha nada. Agora eu tenho pelo menos três, né? É muita coisa, mas já dá uma ajuda, né? The Walls Have Eyes. Os paredes têm... Olhos, né? As paredes têm olhos. Então vamos lá, vamos pegar aqui os itens. O Quezo aqui, galera, ele tá um pouco... Um pouco não, ele tá bastante diferente aí do Monster Hunter Freedom United. Ele tem vários golpes diferentes, tem muita coisa igual também. Mas ele tá um pouco mais complicado aí do que a segunda geração, né? A segunda geração ali, se você viesse de lança ali, é muito tranquilo. Aqui continua sendo bem fácil. Só que não tá tão fácil como era antes. Então vamos lá, galera. Ele vai começar no mapa que tem ali pra cima. Vamos passar aqui por essa área. Beleza. Provavelmente ele vai voltar pra cá. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Quezo, galera. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Quezo, galera. Tá aí, galera. Esse daí é o Quezo. Olha o silêncio que tem aqui, ó. Essa quest provavelmente vai ter toda assim, né? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, eu acho que eu tô no ângulo certo, hein? Vamos ver se eu consigo aqui, galera. Vem, vem pra cá, Quezo. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Toma! Derrubamos ele aí. Vamos lá. Ah, montei. Deu certinho, galera. Pode gritar. Grita à vontade. Tem que parar um pouquinho aqui. Porque o grito dele é grito de High Rank, né? Um grito muito forte. E como eu tenho Hearing de Low Rank ali, não dá muito certo, não. Vamos lá, vamos lá. Beleza, derrubamos ele. Fica até estranho, né? Essa quest mó silenciosa. Nossa, ainda consegui acertar o rabo ali. Fiz que eu ia errar. Vamos lá. A estratégia aqui é bem básica, galera. Eu vou ficar apenas dando umas lançadas ali na cara dele ou na barriga dele, que é os lugares ali que ele toma mais dano. Ele é um monstro que é fraco contra fogo, mas eu não tô ouvindo... Opa. Ah, é. Não consegui impedir isso. Vamos dar aqui na cara dele. Ah, errei. Vai, vai ele pra parede, né? Vamos tomar cuidado aqui. Para com isso, Queso. Para com isso. Que bicho chato. Pera aí. Muita calma nessa hora. Vou tentar derrubar ele, galera. Ah, bicho chato do caramba. Vamos bater nele aqui na parede? Pera aí, derrubamos. Beleza. Agora eu vou tentar cair aqui. Deixa eu ver se consigo cair em cima dele. Ah, não deu tempo de... Tipo, cair e apertar o botão de ataque ali, né? E como ele tá bem próximo, se eu desse aquele ataque que eu pulo da parede, eu ia passar dele tranquilamente. Opa, ele tá ficando cansado aí. Tá ficando bravo ali, né? Olha os dois gatos fazendo o buff juntos, ó. Olha esses ataques do Queso aí, ó. Ele não tinha antes, né? Ele vai dar um raio e depois ele dá um outro raio junto. Errou. Defendemos aqui. Vamos ver. Parou. Não. Beleza. Consegui pegar um counter aqui. Perfeito. Aí foi muito rápido, aí não deu nem pra adivinhar. Olha lá, ele vai tentar soltar o raio no chão ali. Lembrando que eu podia ir na direção dele e pular o raio também, mas ele tava muito próximo, né? Meio arriscado. Olha lá, ó. Ele dá o raio, depois ele fica com uma... Ah, caramba. Fica com luzinha azul. Ih, agora eu vacilei também, ó. Ele deu de novo. Então, tá um pouco mais complicado aí de... Pera aí. Beleza, passando aqui. Tá um pouquinho mais complicado de fazer aquela estratégia, né, galera? No Friodon United, você defendia o raio. Você ainda conseguia chegar... Continuar próximo dele e bater, né? E você já era imune ao raio. Toma cuidado aqui, que ele é muito troll. Ah, meu... Gostou de gritar esse queijo, hein? Se ele ficar desse jeito, aí vai ser uma fecha um pouquinho demorada, galera. Porque ele tá meio chato, né? Opa. Olha lá, ó. Defendi um. Posso me aproximar à vontade. Isso ainda dá certo. O problema é que ele tem... Às vezes ele para de dar um ataque e dá outro, né? Vamos sair daqui. Não, nada disso. Tentando tacar ácido ali na gente. Vou deixar aqui o HP. Onde ele vai? Vai fugir? Não, ó. Vai trollar. Ele finge que vai embora ali. Foi a FI e ele deixou só uma... Uma esfera de raio ali, né? Tem que tomar muito cuidado quando eu tô com esse debuff de raio. Porque os ataques que eu tomar... Ah, de bocada não. Mas o ataque de raio dá muito mais dano. Beleza. Hit grátis aqui. Toma cuidado com esse rabo dele aqui. Isso. Toma cuidado com o raio também. Vamos ver se ele vai deixar atacar. Peraí, galera. Eu tô com um debuff. Eu não quero ficar... Um debuff ainda com pouca vida. Porque se eu tomar uns combos ali, pode ser um combo só. Nossa, ele já tropeçou aqui. Não, não. Ai, consegui defender. Vamos lá. Um, dois, três. Volta aqui. Vamos ver se eu consigo acertar o rabinho dele aqui. Não. Onde é que ele vai? Tô achando que ele tá de trollada ainda. Quer ver? Será que dessa vez ele vai embora mesmo? É, parece que dessa vez ele vai embora mesmo. Por isso que ele ia parar ali e tacar um raio pra trás? Melhor esperar ele sair do mar pra poder afiar, né? Não vamos arriscar, não. Vamos lá. Ah, lá tá ele lá em cima. Você joga aí. Caiu na pedra. Opa. Vamos lá, galera. Vamos pra cima dele. Um dano de mount. Eu vou tentar montar nele. De novo, né? Vamos ver se eu consigo. Aproveitar as chances aí. Enquanto ele tá dando chance aqui, eu vou batendo, ó. Olha lá. Errou o golpe dele ali. Deu o counter ali já pra... Tentando adivinhar o que ele ia fazer, mas não deu muito certo, não. Aê. Consegui ver aí que ele ia fazer o grito, né? Aí fica fácil aí de dar o counter, né? Opa. Nada disso. É, só que agora esse raio tá um pouco mais forte, né? Agora esse raio ele joga no... Minha lança pra trás, né? Opa. Querendo combar. Ainda vem um concho aqui também. Esperar um pouquinho pra encher um pouquinho a vida. Não, sai fora, sai fora. Não vai acertar. Vai apanhar na cabeça ainda. Nossa, cancelei o ataque dele, galera. É, agora não teve como. O grito dele saiu nas minhas costas ali. Mesmo que se eu defendesse, acho que não ia adiantar de nada. Ai, caramba. Ele deu o ataque rápido. Por isso que ele ia fazer um pouquinho mais demorado. Vamos dar um counter aqui. Opa. Fizemos uma subquest ali. Quebramos alguma coisa dele. Não sei se é o peito, se é alguma coisa na pata ali. Mas tá meio ferido a pata dele, né? Vamos lá. Nossa, que bicho chato. Lá vai ele, ó. Vamos sair fora daqui. Ele quer combar aí. Eu tô com pouca vida. Parece que não, mas ele vai dando umas pisadas, galera, no hunter. Não, não, não. Opa, consegui escapar. Ele vai dando umas pisadinhas que no começo você acha que não vai nada, né? Ah, tá tranquilo. Golpe fraco, né? Onde você vai ver, tá indo uma vida do hunter. Toma muito cuidado com isso. Nossa, errei. Vamos lá, vamos ver se eu acerto aqui agora. Opa, vamos tentar mais uma vez. É, ele ficou fraco, mas não montei, né? Ah, aí eu tô muito perto. Eu soltei pelo gol errado ali. Essa não deu pra dar counter, não. Não consegui adivinhar. Não, sai fora. Oh, não, não. Aí, ó. Consegui dar o counter no segundo. Tem que ficar muito esperto com essa fumacinha azul que ele solta, né? Mas eu consigo montar. Nada disso. Parece que ele tá bem resistente, né? A dano de montaria. É, só que uma hora vai, né? Vamos lá. Espere ele dar aquela sacudida. Voltou. Bate, 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 bate. Segurando o R, apertando ali o X. Vamos lá. Bate, bate, bate. Para. Olha lá. Espere ele gritar aí à vontade. Bate, 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 bate. Beleza, vamos aqui na cara dele, galera. Ah, tá tomando bastante dano ali. Vamos. Tá na hora já, né? Nossa, o concho... Então, o monstro da tela ficou mais insano, então significa que o Quezo realmente tá quase morrendo. Aí, tá mancando já. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui, galera. Não, não deu certo. Bom, tá valendo. A gente... Eu sei pra que mapa que ele tá indo. Deixa eu dar um olhar aqui nos conchos, só pra conseguir afiar a lâmina. Aí, ainda me acertou. Os bichos da tela, eles ficam muito insano quando o boss ali tá quase morrendo, né? Quando o monstro tá morrendo. E quando eu vi os conchos ali vindo pra cima, é feito doido ali, eu já imaginei que ele tava fraco já. Ó, ó, a tela trollada lá. Dessa vez a gente não vai cair, não. Beleza. Toma, toma, toma. Espera ele dar o ataque. Opa, aquele counter. Hum, agora eu vacilei. Ele demorou um pouquinho pra dar o segundo ali. Eu não imaginei que ele ia... Quero tá o go. Esperar um pouco. Calma, galera. Jogando bem safe, né? Não, sai de fora. Não vai acertar nada disso, não. Ó, vou virar aqui. Toma, toma, toma. Vou tentar montar nele. É, só impedir o meu ataque dele, né? Tá ótimo. Tá aí. Caçado. Vocês viram que não é tão complicado, né? Porém, não é tão fácil também quando era no Freedom United, galera. O Freedom United era muito mais fácil pra matar queijo aí de lança, né? E ali com uma lança de elemento fogo ali, dava até dó do bichinho, né? Ou então com bastante afiação ali. Nossa, você... Defendia o ataque dele e ficava ali, batendo ali. Era até meio que apelação, né? No Freedom United. Aqui ele tem um pouquinho mais de mobilidade, né? Se bem que esse daqui não utilizou muita coisa que ele tem, né? Até porque é um bicho de low rank, né, galera? Quando ele chegar aí no Hig rank, ele vai ter uns truques novos aí, bem chatos, né? Queijo no Hig rank é complicadinho. E no G rank, então, nem o diga, né? No G rank, queijo é bem insano. Lembrando pra vocês que essa lança aqui que eu tô utilizando, ela é a mesma lança do Lancer, né? Dos Ace Hunters. Só que se eu não me engano, a dele é a Dourada, que seria a evolução dessa daqui. E é uma das lanças aí que eu mais gosto, né? Eu utilizei ela aí no Monster Hunter 3. Utilizei, provavelmente... É isso, utilizei no 3, utilizei no Portable 3rd. Agora tô utilizando aqui no 4 Teamate. É uma lança bem conhecida aí, né, galera? Eu acho muito bacana esse escudo enorme. Nossa, deu bastante item aqui. Pegamos alguns Electro Sack ali, já vou conseguir fazer uns upgrades em umas armas de Elemental Thunder, né? Dragonite. Beleza. Finalizamos aí o queijo, galera. O meu Feline aí, o meu Kiori, foi com nível 7. White Shadow. Beleza. Bom, galera, lembrando que eu não fiz a Event Quest, né? Eu vou deixar a Event Quest aí pra gente finalizar o que já tem na vila, né? Como eu faço em todas as séries do Monster Hunter. Então, eu vou finalizar todas as outras quests. E aí, depois sim, a gente vai ali pra Event Quest, né? Vocês já devem imaginar quem é, né, galera? Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caça sem música nenhuma, né? Porque o queijo ali não tem nenhuma música. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da caça ao queijo. Deixem aquele like aí e se inscrevam aí, caso queiram acompanhar o restante dessa série que tem muita coisa por vir aí, galera. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui!